E hoje você vai ver o maior furunco da sua vida e o mais estranho também, se você procura entretenimento você vê o lugar certo, então já clica aí o dedo, uma curtida e comenta o que você achou do vídeo, o que deixou de achar, massa, o bicho até colorido sai arco-íris é um furunco E aproveita pra me seguir e até o meu perfil pra assistir mais vídeos satisfatórios desde já, obrigado pela sua audiência, eu vou te sempre, sei lá mais gente, fui, obrigado pela sua audiência